E aí pessoal, armando umas iscas aqui na mata, acabei de armar essa aqui, plantei uma pitaia aqui nessa árvore, eu trouxe 10 cladóides de pitaia para plantar, trouxe um saco cheio de semente, e eu vou passando na mata qualquer semente, aqui tem bastante café, e umas plantinhas nativas que eu vou achando no meio do caminho, quando eu levo as sementes, vou jogando no meio do mato pessoal, aconselho todo mundo que puder fazer isso, guarde em casa a semente de fruta, fruta, verdura, muda de abacate, semente de abacate, vamos passando na mata e vamos jogando, vamos semeando ok, abraço pessoal.